O que eu vou te mostrar nesse vídeo vai surpreender você e todos que verem esse vídeo. Turma, eu sou o N Plantas e hoje eu vou mostrar para vocês como plantar e propagar a Zamioculca. A planta que não morre praticamente nunca e que deixa sua casa linda. Isso mesmo, você não ouviu errado. A Zamioculca é uma planta que pode ficar em qualquer lugar da sua casa, desde o banheiro até a sala e não precisa de muita água nem de muita luz. Ela é perfeita para quem quer ter um toque de verde no lar, mas não tem muito tempo nem jeito para cuidar de plantas. E o melhor de tudo é que ela é super fácil de propagar, ou seja, de fazer novas mudas a partir de uma só planta. Você vai ver como é simples e divertido multiplicar essa planta maravilhosa na sua casa. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre a planta Zamioculca. Para plantar a Zamioculca, você vai precisar de um vaso com furos no fundo, para que a água possa escorrer e não acumular na raiz da planta. Você também vai precisar de uma terra para plantio, para que a planta tenha uma boa drenagem e aeração. E é claro, você vai precisar também de uma muda ou uma folha da planta. Sim, você pode plantar uma folha inteira da Zamioculca e ela vai virar uma nova planta. Incrível, não é? Mas antes de plantar, você precisa deixar a folha cicatrizar, para evitar que ela apodreça. Depois, é só colocar a folha na mistura de terra, deixando a ponta para fora e regar um pouquinho. Pronto! Agora é só esperar, a folha vai criar raízes e brotar novas folhas. Esse processo pode demorar alguns meses, mas vale muito a pena. Você também pode plantar um galho da Zamioculca seguindo os mesmos procedimentos. Agora eu vou te mostrar como plantar a folha e o galho da Zamioculca. Preste atenção, porque é muito fácil. Primeiro, você vai pegar uma folha da Zamioculca e cortar na base. Use uma faca limpa e afiada. Depois, você vai fazer essa folha cicatrizar aonde você cortou. Faça isso em um lugar arejado, utilizando canela em pó. Isso vai fazer com que a folha forme uma casquinha na ponta e vai impedir que ela apodreça quando for plantada. Depois que a folha estiver já cicatrizada, você vai pegar um vaso com furos e colocar a terra de plantio. Uma terra boa e propícia para esse tipo de plantio. Em seguida, você vai encher até o terço do vaso. Você pode usar uma colherzinha para ajudar. Depois, faça um buraquinho na mistura ou você pode já inserir a folha da sua Zamioculca, deixando a ponta para fora. Você vai apertar um pouquinho ao redor da folha para que ela fique firme se necessário. E por fim, você vai colocar o vaso em um lugar que receba luz indireta, mas não no sol direto. E pronto! Agora é só esperar a folha brotar. Você pode regar a folha uma vez por semana ou quando a terra estiver completamente seca. Não regue demais, pois isso pode fazer com que a folha apodreça. Você vai ver que depois de alguns meses, a folha vai criar raízes e brotar novas folhas. E assim você vai ter uma nova planta da Zamioculca. E agora eu vou te mostrar como plantar um galho da Zamioculca. E o processo é muito parecido com o da folha, mas um pouco mais rápido. Primeiro, você vai pegar um galho da Zamioculca e cortá-lo com uma tesoura ou uma faca afiada e limpa. Depois você vai deixar esse galho cicatrizando da mesma forma. Isso vai fazer com que ele crie aquela casquinha de proteção, que vai impedir que apodreça quando ele for plantado. Quando ele já estiver cicatrizado, você vai pegar um vaso com furos no fundo e colocar ali a sua mistura de terra, até encher o vasinho. Você pode usar uma colher ou uma pá para ajudar. Depois é só você inserir o galhinho ali naquele local que você preparou com a sua terra, deixando a ponta do galho para fora. Você vai apertar um pouquinho a mistura ao redor do galho para que ele fique firme. E isso vai ajudar no enraizamento. Por fim, você vai regar se a sua terra estiver completamente seca. No entanto, como eu uso substrato e terra já úmida, não é necessário eu regar agora. E da mesma forma, você pode regar não muito, mas uma vez por semana, sempre que a terra estiver completamente seca. E pronto, agora é só esperar o galho brotar. Você vai ver que depois de algumas semanas, o galho vai criar raízes e brotar novas folhas. E assim, você vai ter uma nova muda da planta Zamioculca. E aí, gostou de aprender como plantar e propagar a Zamioculca? Essa é uma planta que eu adoro e que eu tenho certeza que você vai adorar também. Ela é linda, resistente e fácil de cuidar. Ela é ideal para quem quer ter um toque de verde no lar, mas não tem muito tempo, nem muito jeito para cuidar de plantas. E o melhor de tudo, é que ela é super fácil de propagar. Ou seja, de fazer novas mudas, a partir de uma só planta. Você vai ver como é simples e divertido multiplicar essa planta maravilhosa aí na sua casa. Olha só como ficaram as minhas mudas de Zamioculca depois de alguns meses. Elas estão lindas, né? Eu tenho várias delas espalhadas pela casa e elas deixam o ambiente absolutamente harmonioso. Muito obrigado por assistir. Eu sou o N Plantas e esse foi mais um vídeo sobre o mundo das plantas. Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido comigo. E lembre-se, a Zamioculca é a planta que praticamente nunca morre e que deixa sua casa linda. Então corra para o meu site, wplantas.com.br e garanta a sua. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Me siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!